Música Eu queria uma pessoa representando aqui o professor S.K.A. E queria também dar um dia a esse povo aqui que estava aqui mesmo lá fora Primeiro, eu queria agradecer por essa manifestação do município, em prol de minoria do crime, e lamentar que esse nosso Brasil, nosso Estado, quando está em prol de município, é necessário fazer em manifestação uma melhoria de quantidade de vida das pessoas. Isso para mim, como ser humano, eu lamento muito e queria colaborar com algumas colocações, companheiros aí, o pai colocou, sem sombra de dúvida, quando se estava na minoria do caraí. Só queria dizer, companheiros, que esta Câmara, esta Câmara, ela não tem uma certa culpa, pelo fato de não executar obras. Porque a nossa intenção dos vereadores desta Casa, é que o Executivo implemente o maior número de recursos em determinadas atividades, que é estar dentro dos orçamentos. A gente sabe do compromisso que cada velho é rompente. e queria dizer que as coisas não mudam. É falta de compromisso, sim. Falta de compromisso. Mas a gente sabe que recurso dessa natureza também depende do município, depende do Estado, depende da União, e o que a gente precisa também é compromisso em ambas dessas esferas, para tentar resolver o problema, principalmente no Nicarali, que a gente sabe que vai estar e ficar na verdade por aqui. A gente sabe disso. Então, quero parabenizar e dizer, aqui, os companheiros que estão nessa luta, contem o nosso apoio. A gente não foi possível ficar lá, mas acredito eu que os dois vereadores que estavam lá, eles estavam representando a Câmara Municipal do Poder Democrático. Mas, essa força de informação que a gente deu certo, porque existem várias atividades que eu tenho que ter. E a gente, sem sombra de dúvida, juntar essas forças para ver o que a gente pode trabalhar na melhoria, começar com o prefeito, chamar o prefeito, chamar o secretário, chamar os deputados que foram beneficiados no voto que a gente sabe, sem sombra de dúvida, que quando o feito promete e quando ele está lá, eles têm que fazer o compromisso e por isso que eu parabenizo. Que a cobrança tem que ser feita. E a cobrança tem parte mesma de lá. E aqui a gente tem que nos apoiar. Quero agradecer e parabéns por essas ações.